Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo com o canal, rapaziada, e hoje eu sou o Azarga, o Battlekine, mas novamente na parada de jogo de sniper maluco, vai passar no meu chico, tu vai falecer... Pegamos o primeiro ali já, meu irmão. Pegamos o primeiro na brincadeira, vamos nessa. A galera provavelmente já... Nossa, que HS, meu irmão, mais um. Errou. Caraca, errei. Olha aí já, fui na neide ali. Provavelmente aí já está se acabando aí o nosso closet beta aí, na verdade, do Battle Carnival. Vamos ver quanto que vai ser a próxima data. Entre no grupo aí que está na descrição do vídeo para estar acompanhando as próximas notícias aí do game, beleza? Não sei se vai ter mais... Nossa, aqui está punindo. Ah, aqui o Joey, safado. Não sei se vai ter mais um closet beta ou já vai a próxima data do lançamento, mas vamos ficar informados no site e também no grupo aí, para a gente ficar ligado aí o que vai rolar. Nossa, atrasado o Teco, hein? Nossa, o gordão ali foi para banho, literalmente, né? Para lá em cima. Hum, safado pegou ali na marotagem, hein? Safado pegou na marotagem. Esse mapinha aqui é muito louco, hein? O garante deve ter alguém ali embaixo. Olha lá, moleque. É nóis. Eu errei. Tinha um cara ali embaixo e a lazarentinha da Rata Branca me viu lá, senão a gente ia bagaçar com ele também. Ah, o maluco só na spray está lá, hein? Só na spray está, maluco. Ah, achei de bola. Achei essa sniper muito boa, velho. Achei muito louca essa sniper aqui, hein? Já gravei um vídeo de TPG, mas eu achei ela um pouco lenta. Essa aqui é a mais rápida aí. A gente dá uns tecos no maluco. Sai, sai. Foi na nade. Foi dois na nade, mano. Ah, moleque. Que bagaçamos ali, hein? Bagaçamos geralzeiro. Esse FPS é muito louco, mano. Cuidado. É a nade, a nade, a nade. Ah, não deu. Virou estatística no bagulho ali, hein? Deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo aí também. E eu errei esse teco, hein? O cara vem na bota, velho. Me esfaqueou, safado. Olha que pilantra, mano. Safado que o Joey, né? Que o Joey é nice. Que o Joey é o bichão da goiaba, né? Vamos lá, time. Vamos reagir aí, velho. Os caras estão dando uma surra na gente, velho. Vamos ver se a gente pega aquele spotzinho maluco aqui, ó. Ah lá, pegamos, hein? Toma mais um. Ai, ai. Como é que... Não pegou... Não, não, não. Errei o teco. Ó, tem um BR ali. O Tibas. Meu Deus, que lag. É nóis, maluco. Caraca, velho. Caraca, moleque. Fire in the hole! Que tecão lindo foi esse, hein, moço? Tô pegando as mães... Errei? Tô pegando as mães na sniper já, hein? Caraca, o cara tá na marcação. Tá miradão, hein? O cara tá miradão. Tá um dedão de gorilão nele. Ah, essa foi ninja. Já tava, né... Já tava na espreita ali, não teve nem como. Não, não pegou ninguém dessa vez, não. Não pegou ninguém. Caralho, da onde? Toma. Olha que loucura, velho. Você é louco, maluco. Você é louco. Não vi da onde que aquele cara tava, hein? Peguei, maluco. Você mesmo te matou naquela hora. Outro cara muscando lá em cima. Mete a cara aí. Mete a cara, o único que vai levar o baleto, hein? Ah, não acredito que eu errei, mano. E aí, aneja, aneja, aneja. Peguei. Peguei também. Ah, como mentira, velho. Mentira, mano. Dá reload, dá reload. Não, mentira. Deu a descer novamente. Eu tô azarado. Essa minha net também tá tensa, mano. Tá tensa. Mas, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse gameplay. De novo, a gente levou a descer aí. Peço desculpa novamente aí. Mas é que vocês sabem como é que é. É servidor russo, a net do... Aqui da... Removida a cipó. Nem é a fumaça, mas é movida a cipó. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Entre no grupo. Eu vou estar postando notícias aí sobre o Carnival Datas e etc de beta. Ou talvez o lançamento. Vamos ver como é que vai ser aí, beleza? Então, fica lembrando aqui. Deixa o like. Fala e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até com a gente para os próximos vídeos. Um abraço. E... Fui! Fui! Fui!